Um abraço, o que vocês quiserem. Preforador. Eu, quando garoto, era santista. Me tornei conitiano no Corinthians. Mas eu tinha uma paixão para jogar contra o Santos e uma paixão para ganhar do Santos. E a primeira vez que eu joguei em Ribeirão Preto contra o Santos, o Santos não tinha maço. Isso foi em 74. E eu queria ganhar de qualquer jeito. Joguei muito aquele jogo. Perdi um monte de gol. Mas eu saí arrasado. Sentei no primeiro degrau do túnel que ia para o vestiário, mas chorei. Chorei como se eu tivesse perdido a paixão da minha vida. Era uma coisa maluca. E foi uma delícia. Você estar no meio popular, como é o futebol num país como o nosso, eu acho que todos os momentos são interessantes. Agora existem alguns momentos únicos, né? Por exemplo, a minha estreia em Copa do Mundo, na Espanha, em 82, eu, capitão do time, ouvindo o ídolo nacional brasileiro. Quer dizer, eu me sentia representante do povo brasileiro. Quer dizer, o meu comportamento, as minhas atitudes, a minha forma de expressar, seja física, seja mental, seja psicológica, de alguma forma representava o meu povo. Isso é incomparável. Todo o resto é menor. Todo o resto é menor. Esse foi, digamos, o ápice de tudo aquilo que representou o futebol para mim. Quer dizer, aí você pode segmentar, fazer um organograma disso tudo. Sempre digo que o que eu sou hoje, como ser humano, as minhas ideias, os meus pensamentos, as minhas convicções ou não, todas elas são decorrentes desse contato com o povo, com o mundo que o futebol me proporcionou. Essa semana mesmo, acabei de escrever para a Cádio Capital um... É quase que um poema, mas tentando descrever o que eu senti no jogo imediatamente anterior, ao que eu reagi contra a torcida do Corinthians e que criou a minha imagem de frieza. Eu nunca fui um cara frio, mas ali eu queria me comunicar com a torcida e demonstrar a minha insatisfação pelo que tinha acontecido uma semana antes. Mas isso nasceu na hora, não foi nada preparado. O que aconteceu no domingo anterior, nós perdemos um jogo aqui no Pacaembu e houve uma revolta generalizada do Corinthians. Eu fiquei quatro horas dentro do vestiário, não podia sair, porque eles estavam tentando derrubar o ônibus, sei lá, queimar o ônibus, porque eles queriam agredir todo mundo e tal. E aquilo me deixou extremamente irritado. Aí no domingo seguinte, foi um jogo no mesmo lugar, no mesmo horário, nós ganhamos de quatro, fiz três gols. Aí a minha reação foi não comemorar. Quer dizer, na verdade eu estava produzindo um fato que teria que ser discutido posteriormente. Eu queria me comunicar. E foi o que aconteceu. Quer dizer, pô, por que você não comemorou? Porque foi o que aconteceu uma semana antes. Por que que hoje eu sou tratado como Deus e sete dias atrás eu estava no inferno? Por quê? Eu sou um ser humano só. Todos nós somos. Estando aqui dentro, estamos lá fora. Eu comecei a criar canais de comunicação para poder conversar. Porque se você não conversar com o público, você perde a grande força que você tem. Principalmente para quem joga em uma equipe como o Corinthians. O meu time do Corinthians não ganha jogo. Quem ganha é torcida do Corinthians. O time tem que saber usar essa força e colocar em prática essa potência. Só. O meu último e único ídolo no esporte é de um esporte que eu nunca pratiquei. Nunca me aproximei. Que é o golfe. É o Tiger Woods. Esse é um cara que hoje eu paro para assistir. Eu paro tudo para assistir a volta do Tiger em qualquer campeonato que tenha. Vai explicar isso. Ninguém assiste golfe. Só ninguém é absolutamente fanático. E eu não sou fanático por golfe. Eu sou fanático pelo Tiger. E você me pergunta isso. Em primeiro lugar, tento materializar esse acontecimento. Primeiro, ele é negro no mundo branco. No mundo aristocrata. Segundo, ele é humano. Um jogo em que a expectativa é de perfeição, ele é o melhor errando muito. Por puro talento. O esporte, ele é muito rico, né? Muito rico em vários aspectos que formam o indivíduo, o ser humano. E tem milhares de coisas, milhares de situações. Foi um time de basquete brasileiro ganhando o time dos Estados Unidos. No Panamericano de Indianápolis. Impossível. O Bolt agora, o cara que correu 200 metros de 19, 19. Isso está fora dos padrões que acreditávamos na ciência até antes dele. Ele não tem perfil físico para aquilo lá. O que que ele tem? A força dele não está na oxigenação muscular só. A força dele não está no seu preparo físico. Está na cabeça. Que motor é esse? Esse é o grande desafio. Que motor é esse que o leva a ultrapassar o próprio limite? Se nós formos discutir só a questão física, nós estamos perdendo uma grande chance. Onde está esse combustível extra dele? E o que é? Como ele manipula isso? Como ele usa na hora certa? É o desafio, né? É o desafio de tentar entender quem somos. Que é algo, para a imensa maioria das pessoas, incompreensível. O que que é o ser humano? O que que nós estamos fazendo aqui? Como ele é estruturado? Porque não tem máquina melhor que essa. Eu acho que é fundamental para a gente isso. A gente consegue se transferir para o desconhecido, para o incompreensível, através do esporte. Para quê? Pois, tudo bem! Faça. FUÇÕIO